O rock e roll, cara, foi do basicamente Beatles e Elvis Presley, em casa ainda. Minha mãe escutava muito, ficava muita rádio aendo também, muito brega, tinha umas batidinhas de rock, que era a piscina da perreira. Um brega inevitável, né? É lógico, principalmente no Maranhão, que eu não parava. O seguinte, eu sou dos escutatórios aí, de modo aberto a falar de Floyd, comecei a escutar Sabá, Escópolis, 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 cara. Escópolis eu comecei, cara, eu pirei com o Escópolis no primeiro show que eu assisti, o Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio, aquele show pra mim foi magistral. E pra mim foi o melhor show da rua, teve pra ninguém, não teve pra ninguém. Os caras vieram papel com gás, e aquilo ali só me, só me fez gostar muito mais do que eu via, né? Vamos ver. Com certeza. Ali eu comecei a fazer minhas compras aqui por perto, aqui, na Jô Lisboa, feirando disso. Que tinha um acervo, e aqui, justo, né? Porque tinha um acervo, parecia uma gruta até tão básica, assim. Aí entrava, olha, o posto é tudo, mas entrava, tu dava de cara com o posto, é, no vai no meio, tu ia safar, hein? Mas o mais vindo que tem que roubar três vezes. De um parque agora. E aquilo ali, cara. Tem três vezes. Boa. Na terceira, também é a sua. O Rock in Rio, cara, trouxe muita coisa boa pro Brasil. Só trouxe. Vamos dizer isso aí. Um dia a gente critica, fala mal. O Rock in Rio nunca foi a venda só de rua. É quem fez mercado no Brasil de moto. É. Não assistiu, não tinha um ódio de nada. Não, depois do Rock in Rio, cara, aí já entrei de cabeça mesmo isso aí, foi paixão, cara. E eu, porra, tem que tocar alguma banda, tem que tocar alguma banda, tem que tocar. E uma vez eu trabalhei com o Marcos, a gente trabalhava na prefeitura, e o Flávio tinha acabado de sair da amnésia. Então eu fui convidado. Porra, eu fui uma carteira de cigarro, era o vocal Flávio. Flávio Boy. E antes de fazer esse primeiro ensaio, na casa de Marcos, eu fumei uma carteira de Hollywood. É. Enteirinho, só me nervou. Não? Não, tá bom, pão. Eu não sei quantas cervejas foram tomadas. Algumas garrafas de cana. O certo é que no primeiro ensaio, o Pança já me chamou lá pra assumir os locais. E por lá, tem que ser bom lá. Por lá. Tocamos o governo no Garotos Pogos. Eu não gosto do governo. Eu não gosto até hoje. Eu odeio o governo. Era uma época sinistra, aquilo ali era, afinal, o governo do Sarnay, ex-jul, afinal, o governo do Sarnay deu uma indignação. Foi com medo. No geral. O rock, no punk, nessa época, ele explodiu também. Eu falei com o quê? Eu não sei. O governo. A ditadura. 89, por exemplo. Não, a amnésia. A amnésia, se não me engano, é de 87. São Corrigo, ela sempre foi muito influenciada por esse rock meio politizado. O punk rock aqui é um... Sempre teve essa... Sempre teve. Uma... É que teve a ciência muito grande. Assim, algumas bandas e um público bem... Fiel. Eu, como eu estava aqui, sempre teve que tomar um contexto mesmo. É o que 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 é. Sempre teve isso. O público do punk sempre foi fiel. Sempre. Então, assim, o rock tem uma facilidade muito grande, né? Por conta de... A pessoa tem um computador no carro, né? O celular, imagina que não sai mais. Ela... Se acomodou. Pois é, é muita facilidade. Pela dificuldade que tinha na época, era até uma coisa instigante, eu acho que por ser difícil mesmo De fazer pra bicho, fãzinho, de fazer shows, né? Essa coisa de emprestar, né? Instrumentos, né? Todo mundo dessa época que tinha alguns instrumentos, claro que alguns não emprestavam, né? Mas rolava, rolava, o cara vinha, ele tocava, tocava ele, tocava mais um, dois, três anos eu parque O pessoal que sofria mais era... Eu toquei com baixo de cobra, desligado Um trezinho aqui da Zona 28 Um baixo que tinha um marinho Ah, voltando a isso aí, cara, naquela época de finalzinho de 80, 90, a gente era muito mais unido